E sempre que você quiser tomar água de graça, você tem que cuidar de agarrar a dor. Tem uns irmãos bonitinhos. É, a comida é muito maior do que a gente tava esperando. A gente começa o segundo dia aqui, em Chamonim. Mas eu mal saí do quarto, a gente só fez uma café da manhã. E eu voltei pra lá dentro do quarto, que eu tava com muito sono, muito cansada. E acabou que eu tomei café da manhã, voltei pro quarto. O Lucas foi fazer o snowboard dele e eu dormi de novo. Acordei agora, era quase uma hora da tarde. Me troquei, tô esperando ele descer da montanha pra gente ir almoçar em algum canto na cidade. E aí eu vou dar, ele vai voltar pra fazer o snowboard e eu vou continuar caminhando pela cidade. Vou mostrando pra vocês um pouquinho. Hoje tá com várias nuvens tampando a vista, que a vista é muito linda. Mas apesar de tá tampando, ainda assim tá muito linda. Deixa eu virar. Ó isso. Essa é a vista que a gente tem no nosso hotel. É muito linda, muito linda ao redor. Tudo é montanha. A vista mais bonita é quando essas montanhas que estão aqui atrás aparecem. E a que estão aqui do lado também. As que estão aqui do lado também. Mas, como vocês estão vendo, tá com bastante nuvem tampando elas. Então não dá pra ver elas agora. E tá com sol, deve tá belíssimo de ver. Mas não tá dando. Eu já mostrei um pouco, mas essa parte daqui de baixo também é do hotel da gente. Eles estão tendo uma galera que tá se juntando pra ir fazer ski. Ski ou trekking na neve. Enfim, essa galera que tá aqui. A gente andou, mandou pra achar o restaurante. Mas olha a cidade como ela é fofinha. No meio das montanhas. E agora abriu um sol belíssimo. O Lucas caiu pra esse restaurante rosa. Porque ele é na beira do rio. A gente vai dar uma olhada no menu. Pra ver se tem alguma coisa que a gente querem comer. E desse lado tá as montanhas. Que eu disse que não tava dando pra ver. Tá começando a dar pra ver elas. Mas a gente vai almoçar nesse Monchou. Não sei se tá dando pra ver o nome. Mas esse aqui. A vista do restaurante é muito fofinha pra cidade. Aqui sempre que você quiser tomar água de graça. Você tem que pedir garrafa do. Ou dar sorte do garçom trazer. No nosso caso, olha isso. Aqui é a visão de Lucas lá em cima. Não dá pra ver nada. Direito. Só dá pra ver as pessoas. Mas pra onde ir não dá pra ver nada. Meu Deus. Louco, louco. Muito louco esse menino. Vou descer. A comida é muito maior do que a gente tava esperando. Foi uma costelinha. Com um molho de barbecu diferenciado. E essas batatas. O de Lucas. E o meu é esse carbonara aqui. Que veio com uma geminha aqui. Vamos ver se é bom. A comida daqui. Linda, diga o que você tem pra dizer. Qual a ideia de comida francesa pra vocês? Pouca comida. Não venho pra cá com essa ideia. Todos acharam que a gente foi. A gente se surpreendeu com a tomar a batata. Sim. Não todos não. Mas... A maioria. A grande maioria. Foi muita comida. Dava pra gente pedir um prato pros dois. Era no mínimo, tipo, mais do que se espera. Todos eram mais do que se espera. E alguns eram, tipo, demais. Como esse aqui. Que a gente não tava... A gente pediu dois porque fez nenhum. Vai ser pequeno esse. Aí a gente complementa com o carbonara. Né? Aí meio que vira um prato só. Não vai virar um prato só. Vai ser um prato só. É dois pratos. É isso. Agora vamos comer, né? Tá, tá. Pra não esquentar. Ou, pra não esfriar. No caso. Olha. Não... Não tá... Palhado. Uh, tá quente. Não sei se dá pra ver, não. Mas ela tá bem quente. Cheio ainda bom. Bem quebroso. Ó, o restaurante que a gente foi, foi esse aqui, ó. E essa é a vista atrás dele, no caso, né? Muito bom, inclusive, o restaurante. A gente gostou. Muito bonitinho a cidade. Muito bonitinho. Vou andar um pouco. Vou fazer a digestão. Mesmo no frio. Tá bastante friozinho. E tem gente aqui. Pelo menos uma pessoa só até agora. Que tava só de meia calça. Aquela de meia calça que dá pra ver a pele por baixo. Piranha não sente frio. Esse é o nosso ditado. Oh, é muito fofo. Achei essa lojinha aqui, ó. De souvenir. Vou ver se tem meus imãs. Tem uns imãs bonitinhos. Os imãs bonitinhos. Ó. Eles estão bem legais. Esses aqui são umas bregas. Ah, gostei desse, ó. Gostei desse aqui. Ah, esse lado também, ó. Uh, esse aqui é legal. Achamos esse ursinho. Achei ele fofo. Lemiel. Número 2. Achamos o negócio da Fujifilm. E só falta uma foto. E tá aqui. É aqui, revelado. Aqui, ó. Será? Hã? Tem que dar. Hã? Não sei nem se vai dar pra ver no vídeo. Mas tem teleférico aqui, ó. E essa criatura aqui, foca nele. Ele quer pegar o teleférico amanhã. Esse. Lá da casa da Aguto Serena. Doido. Olha como é lindo a visão daqui. Uma igrejinha e a montanha gigantesca atrás. A gente agora vai voltar pro hotel. Tomar um banho, descansar um pouquinho mais. Hoje o dia basicamente foi isso, né? Ficar de boas, andar, comer, voltar pro hotel, descansar. E aí, de noite, talvez a gente saia de noite pra jantar. Tem hotel, tem restaurante no hotel. Então talvez a gente tente por lá também. Porque tem uma avaliação muito boa no Google. Isso é uma dica que eu gosto de dar. Quando você for num lugar que você não estiver achando nenhum restaurante que você conheça. Que você sabe que é boa comida. Olha as avaliações do Google no Google Maps. Isso sempre ajuda. Porque a gente sempre sabe se o restaurante realmente vai ser bom ou não. Que bicha bonita da porra, viu? Meu amigo. Olha esse homem lindo me esperando. Todo de preto. Velho. A gente tá no hotel e vai tentar fazer alguma coisa. Só andar. Só dar uma volta. Porque a gente tá sem fome do almoço ainda. Mas só vai dar uma volta aqui. Ver o que tá acontecendo. Que às vezes tem aquelas festas. Enfim. Dar uma olhada geral. E aí. Volto do quarto pra dormir. Que amanhã é outro dia. Então eu tô só. Dando continuidade nesse vlog. Só pra mostrar pra vocês. Que a gente não é tão velho assim. Que a gente sai. Oi. Tudo bom? Não sei. Agora não. Mentira. Meu Deus. Que horrível. Ele encontrou nossos amiguinhos que a gente fez. Na noite passada que a gente tava jogando no canto. Nossos amigos de 12 e 10 anos. É isso. Vamos dar uma rodada aqui. Mostra. Vai tentar baixar pra vocês. Como é um pouco do hotel. A parte aqui é o bar. Tem muitas bebidas. Tem muitas bebidas como vocês podem ver. Hum. Tá tendo eles lá dançando. Já já começa. Galera. Toda dançar por lá. Do 50 mais. Super animados. Muito bom. Se animar mais eu mostro pra vocês. Olha menino. Tem até uma acrobacista. É um... Ela vai subir. Pera aí. Ela vai dar pra ver. Vai dar pra ver. Olha menino. Olha menino. Ela vai subir. Olha menino. Olha menino. Se inscreva no canal. Eu acho que a música tá muito alta, mas a gente vai ficar pra ver o que mais vai ter aqui em baixo. E a gente tem calografias e músicas. E a gente tá reservando pra amanhã pra gente ficar lá dentro junto com a galera que tá super animada. Porque só pode ver realmente, de perto, quem tá na reserva dos 2 restaurantes. São 2 restaurantes que tem. É isso. Aí a gente tá esperando eles voltarem pra voltar a cantar, mas tá dando música, salada. Eu não sei. Isso! Você não vai me 특별 cataporta e eu não sei. Que esse é tudo já. O que é isso? Acabou! Com as músicas e as pessoas performando Agora a gente acha que a gente vai pro quarto A gente vai pro quarto Vamos pro quarto Mas todo mundo vai embora também Mais uma parte do hotel Pra vocês verem como ele é belo E todo diferentão Bem conceitual Finalizar o nosso vlog de hoje Que a gente vai dormir agora, tchau chuchu Tchau Aqui tem shows também Eles tem vários shows Foca, antes que o elevador chegue Tá tudo em francês, não é isso? Nos quartos ele abre com a pulseirinha Acho chico Porque a gente não perde a pulseira Porque tá no braço Ó, aqui tá a pulseira Tcharam! Amanhã é um novo dia Então, finalizando esse vídeo aqui Que amanhã eu não sei nem o que a gente vai fazer Qualquer coisa eu vou fazer um vlogão disso tudo E é isso Uma coisa que eu esqueci Não esquece de curtir, compartilhar Se inscrever Todas essas coisas aí Pra vocês continuarem recebendo todas as notificações Dos vídeos do meu canal E me sigam nas minhas redes sociais também Instagram, TikTok, essas coisas aí Tchau